Isso mostra, mano, primeiro, a versatilidade do time de vocês. Isso é um ponto que eu queria trazer. Tipo, o Sadak, cara, ele já jogou de controlador, já jogou de sentinela e agora ele tá parecendo de flex, assim. E foi uma surpresa, não só, acho que pros cast, mas pro cenário de modo geral, o quanto ele se adaptou rápido a essa função de flex. Como que foi essa parada do time de vocês, assim, de deixar mais ou menos o seu, aspas, sendo os caras mais que jogavam já com os agentes? E o Pancado, o Les, porque a gente sabe que o Pancado, o Les revezam, o Pancado atrás Seiji, o Les atrás Viper. Como que foi essa pra vocês se adaptarem pra jogar o VCT, por exemplo? Cara, isso é uma mentalidade do nosso time que já foi instalada desde que formou o nosso time e a gente falou, ó, não vai ter mono. Principalmente que foi a primeira conversa que tive com o Masters. E disse o cara que só jogou de sobra o campeonato inteiro, tá? É, basicamente isso. Mas, tipo assim, a gente chegou, cara, a gente não pode ter isso porque o meta pode mudar a qualquer momento, né? Principalmente porque eu já tinha a vida do League of Legends, o Pancada não, o Sad Haki já tinha a vida do Paladins. Então, tipo, cara, foram outros jogos que, tipo, a galera tinha uma versatilidade já instaurada no coração deles, entendeu? Tem que jogar... Então a galera já tinha esse, tipo assim, essa mentalidade de, pô, a gente tem que jogar com qualquer tipo de agente. Então, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos treinar, isso no arranque de tudo mais. E se a gente quiser mudar, não tem esse erro. Porque, tipo, eu acho que, na verdade, na minha opinião, tá? Não me entendo errado. Eu acho que isso tudo é questão de mentalidade. A pessoa que se sente desconfortável em trocar de agente, eu acho que é um pouco assim, tipo, a pessoa tem que ir, sei lá, procurar psicólogo, terapia. Porque, tipo, cara, isso aí não tem nada a ver, tipo, de ser ruim com o agente. Eu acho que isso é tudo questão de prática e questão de querer. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente tem que instaurar essa mentalidade, sabe, desde o nosso time. Então, quando a gente vê o Sad Haki trocando de agente, eu jogo de sova pra caramba porque o sova é muito roubado. Então, tipo, vocês jogaram poucos mapas que o sova não entra também, né? É, exato. Acho que, tipo, acho que a gente jogou Fracture, que eu jogo de Breach, né? A gente não teve a oportunidade de jogar Split. A gente jogou sova pra game Reigns. Na Reigns você jogou de sova? Na Reigns eu joguei de sova. Não, se a Cine joga de sova, só Fracture e Split você não tem sova. Exato. Aí, tipo, aí tem um aspas que ele joga mais de Jett, mas tem mapas que ele joga de Raze. É isso que eu queria falar, cara. Uma coisa que a gente viu muito isso no passado também, desses caras, esses duelistas, Monojet e tal. E eram times que tinham muitas dificuldades em map pool, porque tem os mapas que não vale a pena trazer a Jett, né? A Bind, a Split e tal. E são pouquíssimos os jogadores e os times que tem esse cara que vai trazer uma boa Jett e uma boa Raze. É, um duelista que sabe jogar com todos, cara. É, é. Não, tanto que, por exemplo, o Cinead, o Cinead, a Bind dos caras era muito boa, só que o cara ia jogar de Sage, né? O cara nem era ele que trazia a Raze. Era o Zico que jogava Raze. É? Então, como é que foi esse trabalho com aspas, assim, com ele? Cara, o aspas era muito simples, mano. Então, tipo, pra gente falar pra ele, eu jogo com esse boneco aqui, ele vai jogar 15 Rankeds e vai saber jogar com boneco. Acho que ele já aprende o boneco em uma Ranked só. Então, pra ele é muito simples. Eu acho que a gente só dá o caminho e ele vai lá e segue e já era. A pessoa só podando ele do que pode mudar. Eu acho que o maior segredo mesmo é, tipo, não tem que existir só uma pessoa com esse tipo de mentalidade, entende? Eu acho que os 5, eles têm que estar com essa mesma mentalidade, senão não funciona. Então, a gente teve a pancada de jogo de Chamber na Breeze, entendeu? A pancada, tipo, pô, não joga de Chamber, não jogava no caso, né? Ninguém tinha visto. Então, o Les, ele saiu da sentinela da zona de conforto dele pra jogar de Viper. A gente teve que ensinar o Les a jogar de Viper. Esse foi uma tarefa muito difícil, porque é uma função muito complicada. É uma pressão a mais, entendeu? É diferente de, tipo, uma criança jogar de Jet e ter que matar, pra uma outra criança transformar o âncora, que tem que segurar o bomba e que tem que, mano, saber o que é o trabalho, ficar vivo. Então, o Maker é um macro game bizarro, né? Ou Viper sempre tem um macro game muito forte. Exato, é um outro tipo de pressão. Só que, tipo, ele só Sacred, entendeu? Então, mas é tudo questão de mentalidade. E o pancada, cara, Astra, Viper, Omen, Brin, Chamber... Só uma pergunta da Astra, tá? Muita gente perguntou isso. Ponto, Spaca, por que você acha que o Pancada jogou de Astra? Eu tenho uma teoria... A Bind? A Bind. que eu achava que tipo assim que eu acho que o pancada